Meus amigos, minhas amigas, nesse instante eu quero convidar você para junto comigo fazer uma reflexão. Mas ao fazer essa reflexão é preciso que nós, eu e você, tenhamos acima de tudo a honestidade para responder as perguntas. A reflexão tem o seguinte título, o que eu ganho por não ter fé e nem esperança? O que você ganha não tendo fé nem esperança? O que você ganha por ser ateu? O que você ganha por ser agnóstico? O que você ganha por ser uma pessoa que não acredita que Jesus Cristo existiu? Muito menos que ele é o filho de Deus, o Cordeiro do Mundo. O que você ganha por não crer num Deus que tudo pode fazer, no Deus do impossível? Eu conheço algumas pessoas que se confessam ateus, pessoas tristes, abatidas, amargas, pessoas às vezes cruelas, desumanas até. Não estou dizendo que todos são, mas tenho certeza que a maioria assim o é. Essas pessoas que não têm Deus, são pessoas que não têm para quem apelar. São pessoas que não acreditam num julgamento. Se você não tem Deus, você não crê que um dia será julgado e que pagará pelos seus pecados, ou será redimido pelo sangue de Jesus. Algumas pessoas preferem enfrentar a tristeza da solidão sem Cristo, do que acreditar que Deus o ama de tal maneira que mandou seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse assim em Mateus 11, 28, 29 e 30. São palavras lindas. Você está oprimido, cansado. Nesse mundo conturbado, cruel, onde a violência impera, onde os governos não conseguem achar saída para o combate à violência, para uma assistência à saúde que dê saúde ao povo realmente, onde os governos são carcomidos pela corrupção. Como fica a sua cabeça diante de um mundo tão cruel, se você não tem a esperança de que Jesus Cristo um dia governará esse mundo com justiça, e que mostrará aos homens como se governa com amor e justiça. Eu acho uma passagem muito linda na Bíblia, quando Deus diz que a justiça do homem para Deus é como pano de imundícia. E o pano da imundícia é aqueles panos que eram usados pelos leprosos para cobrir suas feridas, que depois cheio de pus e casca de ferida eram jogados fora, porque nem para lavar e ser reaproveitado prestavam. Veja só como é a vida de quem não tem Jesus. Certa vez, eu conheci um escritor chamado João Batista, no estado de Goiás, na cidade de Porangatu, e ele veio à minha casa, a gente fazia parte do clube do livro, eu tinha na época uma biblioteca com mais de 5 mil exemplares, e ele veio pegar alguns livros emprestados para levar para ler, e naquela hora que ele estava saindo, eu disse assim, João, que Deus o acompanhe! E ele olhou para trás sorrindo e disse, É melhor andar só do que mal acompanhado. Eu disse, misericórdia, Senhor! Não diga isso, João! Deus não se deixa blasfemar. Ele disse, deixa que eu vou só mesmo. 40 minutos depois, chega um amigo nosso, da minha casa, na época lá eu era radialista, homem de rádio, de jornal, homem conhecido, muito respeitado na cidade, e chega esse amigo urgente pedindo para mim ir até a delegacia, que João tinha sido preso. Ele andava tipo um hippie, de camisa sem manga, um bornolzinho de lado, feito de pano, de calças jeans. Era assim, meio largadão. É, um hippie moderno, mas um cara bem informado, gostava de ler. E por ler tanto, se estribou na sua própria sabedoria, e deixou de crer no Deus que tudo pode. E numa passagem dele lá, por um lugar onde estava acontecendo lá uma festa, ele deu uma paradinha lá, e era uma festa, quase um baixo meritrício, que era um bar onde frequentava muitas prostitutas, e pessoas que naquela época já estavam se viciando nas drogas, né? Naquele tempo era mais maconha. E ele com aquele jeitão, os policiais acharam que ele era maconheiro, foram dar busca na bolsa dele, naquela bolsinha de pano, de jeans, e havia ali livros, os livros que eu tinha emprestado para ele, e ele não soube se justificar para aqueles homens, e tratou mal os policiais, e por desacato da autoridade, levou uma tremenda de uma surra. E quando eu fui na delegacia, o delegado era doutor Paniago, e eu cheguei lá na delegacia para pedir por ele, o delegado o colocou em liberdade, e eu fui levar ele na casa da mãe dele, e no caminho eu dizia a ele assim, está vendo aí João, se você tivesse permitido Jesus e com você, talvez tivesse evitado isso. E ele disse, olha, João Batista teve a cabeça cortada, e a minha não foi cortada ainda, eu digo, não diga isso, não brinque assim. E anos depois eu fiquei sabendo que esse João sofreu muito na vida. Quem não tem Jesus, meu amigo, sofre muito. Quem não tem Jesus para ajudar você a carregar o seu fardo, sofre muito. Quem não tem Jesus, transporta o fardo do mundo, transporta o fardo de saber que no mundo há orgulho, há soberba, há interesses, que seus amigos, que nós às vezes julgamos ser nossos amigos, são capazes de nos trair, e até nos vender, como fez Judas, que os amigos nossos são capazes de nos vender, de nos trair. Em momentos difíceis de nossas vidas, eles viram as costas e vão embora, e nos deixam sóis. É assim que funciona a vida carnal aqui, nesse mundo cruel. E você acreditar que Deus não existe, é preciso ter mais fé do que ser ateu. Eu vou explicar. O cientista diz que há tantos milhões de anos, houve uma explosão, um Big Bang, daí surgiu o cosmo, e a Terra surgiu daí, e houve a evolução, e o homem veio, veio, veio evoluindo. Tudo bem. É a explicação deles. Aí o cara deixa de acreditar em livros, escrito, como de Flávio José, e tantos outros escritores que escreveram sobre a história de Jesus, deixa de crer na palavra de Deus, para acreditar numa explosão, para acreditar que ele veio da caverna, que ele foi um macaco, um primata. Tudo bem. Houve evolução, mas essa evolução tinha que estar acontecendo ainda. Quando eu vou a um zoológico, eu tinha que chegar lá e ver um macaco que está virando homem. Claro que eu tinha que ver um macaco que está virando homem. Ou a evolução parou. Chegou até nesse homem moderno e parou por aí mesmo. Aí você não acredita que Davi derrotou Golias, e que Golias era um homem de três metros e pouco. Aí de repente se acham esqueletos de homens muito maiores do que Golias, nas terras de Israel, exatamente os lugares onde os filisteus viveram. É difícil. As evidências bíblicas são tantas as comprovações de Deus, mostrando ao homem que ele existe. E as pessoas que servem a Deus podem comprovar isso. Eu recebo mensagens de Deus no meu coração. E às vezes fico pensando, se é coisa minha ou se é de Deus, e de repente chega alguém, um profeta, uma profeta, e diz exatamente aquilo que Deus me disse, confirmando que é Ele que está falando. Isso acontece direto comigo. Deus me deu visões maravilhosas que eu vi, e que se cumpriram. Profecias que eu fiz na vida de pessoas, e que se cumpriram. Eu sou adivinho por acaso? Não. Eu sou um servo de Deus, um pecador como você. Peco todos os dias, e todos os dias clamo pela misericórdia de Deus. Agora, meu amigo, você viver só, só que eu digo assim, não ter um Deus, não acreditar no Espírito Santo, não crer que Jesus desceu do seu trono de glória, e doou a sua vida, por amor a você, isso te faz um sofredor tremendo. E uma sofredora, porque existem muitas mulheres, que se confessam ateias também. Olha, eu lamento muito, essas pessoas assim, porque elas não têm a quem recorrer. Na hora da dor, do sofrimento, da angústia, o ateu verdadeiro, aquele que se confessa ateu, e que realmente não crê, aquele que é cético mesmo, esse não tem a quem recorrer. Às vezes ele está com um problema, que um amigo não pode resolver, que um telefonema não resolve, que a presença de um amigo não resolve. Só um Deus de poder, de misericórdia, o Deus do impossível, pode ajudá-lo, a passar pelas águas da vida. É por isso que eu digo, o que você ganha, não tendo fé, nem esperança. O que você ganha, não acreditando em Jesus? Eu tenho visto no meu canal do YouTube, alguns comentários de ateus, criticando os pastores, que pregam a teoria da prosperidade. Eu até acho que às vezes tem abuso, e são muitos, não são poucos. Agora você julgar, e generalizar todos os pastores, baseado em alguns, que realmente se aproveitam das ovelhas, e Jesus Cristo disse isso, que nós seríamos ovelhas em meio aos lobos, que nós fôssemos mansos, mansos como o cordeiro, e esperto como a serpente, você generalizar tudo, é um tal erro. E você dizer que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que é a invenção do povo judeu, que é a invenção do império romano, para pacificar o povo, aí você está numa situação complicada. E o que você vai fazer, no dia que Jesus voltar, e vai haver um grande julgamento, porque está escrito, e você olhar para Ele e dizer assim, meu Jesus, eu passei a vida inteira, não crendo que o Senhor existia. E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a sua decisão na hora? Pedir clemência? Pedir a Ele que tenha misericórdia de você? E se eu disser que Ele não vai ter? Está escrito, que Ele vai dizer, afasta-te de mim, vai para o fogo do inferno, que você não creu no sacrifício dEle, porque você não confessou como seu Salvador, porque você não reconheceu Ele como filho de Deus, como cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E se eu disser que é a sua oportunidade, de pensar diferente agora, que na hora que o seu coração, esse músculo, essa bomba de pulsar sangue, que você tem aí, parar de funcionar, acabou a sua oportunidade. E se eu disser que se milhões de pessoas orarem por você, rezarem por você, nada disso vai adiantar nada. E se eu disser que a sua salvação é individual, que eu não posso te salvar, que tua mãe não pode, que o pastor não pode, que o padre não pode, que o papa não pode, que o teu guru, o teu líder, seja lá quem for, não pode te salvar. É você mesmo que tem que se salvar. Vale a pena viver sem fé e sem esperança? E as palavras são poucas, né? Para convencer você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu também já fui ateu. Eu também já pensei que Deus não existia. Que era a invenção dos homens. Que era a invenção de governos. Eu também já pensei como você. Só que aí Deus falou comigo. Se revelou o meu coração. E é o que eu peço a Ele agora. Para você que é ateu, que está ouvindo essa mensagem. Para você que às vezes tem dúvida da existência de Deus e está ouvindo essa mensagem. Eu peço, Senhor Jesus. Assim como um dia o Senhor teve misericórdia de mim e através do teu santo Espírito se revelou a mim. Me mostrando os livramentos que trouxe a minha vida. Pelas vezes que poupou a minha vida porque tem um projeto na minha vida. Revele-se também, Senhor, a esta pessoa que está agora ouvindo esta mensagem. Fala no coração dela, Senhor. Faz o coração dela arder, queimar, sentir a presença do teu santo Espírito. Faz o nariz dela sentir o cheiro do teu perfume. Oh, glória a Deus. Que ela possa sentir, Senhor. E que ela possa daqui para frente ser uma pessoa que acredita em ti e que vai, Senhor, professar essa fé. Que vai crer que um dia o Senhor virá nas nuvens e vai arrebatá-la e levá-la para Nova Jerusalém onde ela vai habitar com o Senhor e governar o mundo. Você crê nisso? Se você crê, parabéns. Se você não crê, prepare-se. Jesus vai trabalhar o seu coração. Você sabe o que é a Palavra de Deus? A Palavra de Deus é martelo que esmiúça a penha. A rocha mais bruta, por mais bruta que seja, a rocha que está dentro do teu coração, a Palavra de Deus é o martelo que esmiúça essa rocha e quebra a penha. E a Palavra de Deus vai quebrar esse coração de pedra e colocar em você um coração de carne que vai amar a Deus e reconhecer a sua grandeza. Receba em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus porque sem Ele você não é nada e Deus sem você continua sendo Deus. Amém.